Difícil, hein? Difícil. Já sei... Pala aí, galera. É a segunda vez que eu tô gravando isso aqui. É a segunda vez. Segunda, porque a câmera ficou com bateria fraca. Ah, mano, essa câmera é o... Ei, mano. Me pega nos dias que é muito mole. Oh, Mario, você manja. Corre! Derre-se. Eu preciso. De primeira. De primeira. De primeira. É de primeira? Não sei. Obrigado, Mario. Mas eu preciso estar em outro castelo. Não me diga, né? Ah, vocês são os filhos da mãe. Ih, caramba. Olha, eu vou puxar um pouquinho pra cá, porque vocês acham que o Mario vai cair, né? Acho que tá bom, né? O Mario vai cair. Por que essa mão não pega no chão? Não me diga. Não me diga. Não me diga, caramba. Não me diga. Não me diga. Eu vou pegar um pouquinho. Nem sei quantas vidas eu tenho, mas pera-se. Nossa, velho, que cagada. Cagada tripla. Toma no rei, viu? Quantas vidas eu tenho? Uma, se mata logo. Mário, com frequência você vai ter que se matar. O Mário tem que se matar, é muito bom. É muito bom se matar, né, Mário? Oh, Mário, dando parabéns pra mim porque eu morri, né? Não, não pode. Oh, caramba, que trollada é essa, velho? Meu Deus. Mário, o que que foi aquilo? Eu puxei... Caraca, eu botei pra direita. Mário é burro, cara. Gente, o Mário burra é tão burro assim? Pelo amor de Deus. Pera, eu sabia que tem a planta carnívora, não é impossível, né? Nossa, aquela mesma estratégia de sempre, só que eu bati no casco. Pelo amor de Deus. Que bom dia, não é? Que bom dia, não é? Malditos irmãos matelos. Dane-se os irmãos Mattel, dane-se os irmãos Mattel Ai meu Deus, vai ficar um pouco sério Algum desses vox tem uma Pipe Flower Boa Cadê? Pipe Flower, essa aqui Agora toma Seus copa lixo lixo Esse Jumbug tem uma vida Que tem vidas infinitas Mas eu não vou fazer isso não Porque eu tenho sem estate Vou pro 3-2 agora Ah Eu esqueci que esses bichos não pegam fogo Ah que bofa É, desculpe pelo... Bavram Ah maldição cara, maldição Que maldição é essa? Eu puxei pra esquina Como que que o mano se escorrega cara? O problema é que o mano se escorrega Ai sabe o que faz? Serra Serra a minha vida Esse Mario Esse Mario Nossa Tô 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 Tão Gumba, não tem mais Gumba Agora só tem aqueles bichos Pretos Que não dá pra enfermizá-los com fogo E por que que eu acabei morrendo Agora eu tô com uma vida Agora eu vou ter que enfiar O sextente, né E aí, eu vou ter que enfiar o sextente, né É, eu sempre Ih, meu Deus do céu Eu acho que eu fiz caca Não É que eu pensei que eu ia salvar Que droga, hein Meu Deus, eu pensei muito errado Eu pensei muito errado Caramba, é que eu achei que eu É que eu achei Mario Para de escorregar É que eu achei que eu tinha salvado O arquivo errado Aí eu ia fazer Mano, ô Vamos, Mario Vamos Não é tão difícil Eu sou no terceiro mundo O que mudou Ai, eu tô irritado, velho Eu não posso ficar braço Porque Eu quase chego a desmaiar De tanto calor E de tanta raiva Vamos Eu puxei pra esquerda, Mario Eu vou começar a xingar, hein Caramba Vou ser difícil Pelo amor de Deus Você escorrega Gugumelo Pelo amor de Deus Vamos, Mario Vamos Vamos cobrar, Mario Nossa O que que eu fiz no computador Eu não fiz nada Que bruxaria é essa Legal Legal Ah, mas dane-se O que que eu faço? Eu pulo Ou na plataforma? Vou em cima Pronto Tem um copo aqui Pra me ajudar Tem dois copites Ah, tá coçando minha cabeça Caramba Tanto coçando tudo aqui Isso Boa Eu vou dar 5 por causa Que eu volto tudo de novo Por 3 Tras 3 Tá Não Como é que eu vou Fazer o 5 Né Ai, vamos lá Vamos fazer aquilo Que a gente sempre faz É pular, pular e saltar Isso Se eu aconçasse Se eu aconçasse O papel 12 Vai facilitar muito A minha vida Só não tomar dano Só não tomar dano Só Não tomar dano Ai meu Deus Ai caramba Meu Meu chapéu Vamos foguinho Caramba 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 Meu Desespero Não 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 Isso Se agacha Pronto Opa O que? Eu fiz o bug? Muito obrigado Mario Mas a princesa Saiu em outra Castela Não diga Né Ah Mano O que que aconteceu É que eu só tenho Bola de fogo Eu só tenho Bola de fogo No Bowser E o Bowser Acabou morrendo Só que aquele Não era o Bowser Era o Kronos Bowser Como que eu disse Agora queima Sapo Ah Ainda bem Né Caramba Ia ser uma sacanagem Não Peraí Aí Peraí Peraí Tem uma vida Secreta Eu acho Mas acho que No mundo especial Não tem Né Calma Lá Que maldito Calma Lá Que maldito Não dá pra mim Uma batalha Nessa planta Pera Vem com calma Só pra manter A planta de fogo Que maldito Que maldito Vai subir Pais Calma Pula Meu Deus Ai que vai se Insano Insane Game Oh Muito obrigado Vai Eu tô com uma vida Eu tava com uma vida Ah Mas dane-se Vamos completar mesmo assim É Vamos começar aí Tá Dane-se 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 Mulauque 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 Ah Vai ter aqueles bichos Véi Como é que o mano vai sobreviver Toma Bora Eu nunca peguei o atalho Ó Pra Ó Pra quem quiser Pegar atalho Não vai por cima Vai aqui ó Aqui ó Ah Aqui ó Atalho né Isso Vai ficar aqui nesse canto Aqui Ai meu Deus Tem que ficar muito no canto Então Ah mano Isso Que ai você sabe lá Mas eu não vou Porque Porque Eu vou completar a fase inteira do mundo especial Não quero nem saber Que é o modo estrela né O modo estrela que é o especial Que vai se tornar as coisas mais difíceis Mas parece que as coisas estão menos Dane-se 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 Que 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 Não me interessa Ah Não dá pra comer esses bichos né Vamos Ferre Morram Quer que vocês morram Vamos Vamos lá Queime 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 essas plantas Plantas impossíveis Dribla Caraca Aqui Mano Eu já abri a janela E tá um maior caô infernal Cara Ei meu deus do céu Toma Meta Esfogos Uau Será que nós vamos morrer nessa bagaça Tomara que não Eu não tô acreditando No final da fase Era pra ter zerado esse mundo 4 Ah Mário Você é louco cara Você comeu o que no café da manhã Caramba Eu tô com o maior calor velho Jogando sim Jogando sim Caramba Eu tô com a sua minha cabeça Meu nariz Minha perna Pra ficar jogando esse jogo Esse jogo aqui é difícil Isso Queima tudo Queima tudo que é bom Mário Ai consegui Meu deus Tô ignorando todo Cara Meu braço já tá cansado Paciência viu Mário seu burro Eu vou Eu Mário você é idiota Mas o que você comeu no café da manhã Eu quero um copo assim Tá Danis 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 Daqui a pouco a pele é uma flor Por que não Caramba Caramba Ai eu não sabia que era um Eu Não Não Save Eu pensei que era um 4 taço 4 Eu tô De tão De tão calor Eu tô ficando Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco De tanto calor Pelo amor de deus Eu Eu tô com tanto calor Que eu tô louco Eu pensei que era um Eu pensei que era pra finalizar um do 4 já Tipo Eu achei que eu tava no 4 taço 3 E agora eu fui pro 4 taço 4 Só que não né Nossa eu tô louco cara Eu Ou louco a pouco Eu sabia que ia morrer Eu sabia que era morrer Não vai dar tempo de zerar esse mundo O mundo dos cogumelos Beleza Agora os copos se separaram né Não sei velho Eu tô ficando louco Eu tô ficando muito louco O que? Os copos se separaram Agora se juntam Que negócio é esse? Eu quase falei palavrão Mentira É muita mentira Toma Seu bicho Mário 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 Colabora comigo Cara Você não colabora comigo né Você quer me ferrar Só isso Bom galera É isso que eu não sei se eu fiz isso aí Eu não aguento mais jogar esse jogo Por favor Deixe um gostei Por favor E isso Tchau Tchau